O Tom bloqueia as minhas vendas? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que todas as maquininhas de cartão do mercado seguem as mesmas normas, sendo essas normas ditadas tanto pelo Banco Central quanto pelas bandeiras aceitas nas maquininhas de cartão. E por esse motivo, tudo o que eu citar aqui vale não apenas para o Tom, mas também para as outras máquinas de cartão do mercado. Bom, por se tratarem de serviços financeiros, máquinas de cartão são muito utilizadas por golpistas para aplicarem golpes financeiros, como por exemplo golpes com cartões clonados ou até mesmo venda de produtos ilícitos. E é por esse motivo que as máquinas de cartão têm que ter um time de análise de risco para evitar que esses equipamentos sejam utilizados de forma incorreta no mercado. E uma das formas que as empresas têm de fazer isso é avaliar as vendas que são feitas nas maquininhas de cartão. Ou seja, os sistemas das maquininhas de cartão e, por consequência, do próprio Tom, fazem a análise de cada transação que é feita e, se houver uma transação que é estranha para esse sistema, essa transação pode entrar ali em verificação. E que tipo de transação pode ser estranha para o sistema? Transações que não têm relação com o seu perfil de negócio. E eu vou dar exemplos práticos para vocês. Exemplo, vamos imaginar que você adquiriu a maquininha para trabalhar com uma lanchonete, ou seja, você vende salgados. Só que, em um determinado dia, você passa R$ 5 mil no cartão de um único cliente. Uma venda única, de uma única vez. Nesse caso, essa venda pode entrar em uma análise, porque é muito incomum de uma pessoa ir em uma lanchonete e gastar R$ 5 mil. Então, o sistema vai entender que aquela venda foi feita para algum outro tipo de negócio, podendo esse outro negócio ser algo ilícito. Ou seja, o sistema do Tom vai cruzar as informações de clientes que possuem um negócio com o mesmo perfil que o seu, e se as suas vendas não baterem ali com a média que é comum nesses negócios, pode acontecer sim da sua venda ser bloqueada. Então, significa que eu não posso passar valores altos em minha maquininha do Tom? Depende. Se esse valor alto tiver relação direta com o seu negócio, você pode, mas ainda assim é recomendado que você tenha comprovação da sua venda, pelo menos nas primeiras vendas que você fizer, que fogem do seu perfil de negócio, para que o Tom passe a entender que você faz vendas altas. E até usando como exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente da lanchonete, naquele caso, se você fizer uma venda de R$ 5 mil, pode acontecer, por exemplo, dessa venda de R$ 5 mil ser um contrato que você fechou com o buffet. É incomum, não é o que você faz no dia a dia, mas pode acontecer de esporadicamente você fechar com o buffet. Nesse caso, eu recomendo que você ou emita uma nota fiscal, ou emita um contrato para o seu cliente, e é muito importante que a pessoa que vai assinar esse contrato, que seja a pessoa dona do cartão de crédito. Porque dessa forma você está comprovando para o Tom que você fez aquela venda de R$ 5 mil para um buffet. Você fechou um contrato com o buffet e se porventura eles estranharem aquela transação, você tem meios de comprovar. Junto com esse contrato, você também pode enviar para o Tom ou para a empresa de máquina de cartão que você utiliza, recibos dos produtos que você utilizou para fazer os alimentos para o buffet. A Moura, então, é simples. Eu trabalho com lanchonete, mas eu vou colocar que eu vendo um produto mais caro para não ter esse tipo de problema. Não faça isso porque você vai ter problema com total certeza. Porque quando o Tom for te pedir uma comprovação, você não vai ter meios de comprovar porque você não vende aquele produto. Aí, com toda certeza, o seu dinheiro vai ser bloqueado e estornado. Ou seja, respondendo a pergunta principal desse vídeo, tanto o Tom como qualquer outra empresa de máquina de cartão pode sim bloquear a sua venda se ela desconfiar que aquela venda que você fez na sua maquininha não condiz com o negócio que você cadastrou no dia que você fez o cadastro lá no site da empresa. E isso acontece para evitar que a maquininha seja utilizada de forma criminosa. Desse modo, contanto que você venda em sua maquininha aquilo que você disse que iria vender no momento do seu cadastro e que esse produto seja um produto lícito, você não terá problemas. Enfim, o vídeo é somente isso. Um vídeo super rápido, valendo mencionar que na descrição desse vídeo é fixado nos comentários. Tem um link com desconto exclusivo de consultor em todas as maquininhas do Tom. E se você tiver alguma dúvida, fique em vontade para deixar aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento. Já deixo para vocês um beijo, um forte abraço e até a próxima!